As Armas do Meu Adolfi Quem quiser tocar com ele Há de ter a mão ligeira Há de ter a mão ligeira Quem quiser tocar com ele Há de ter a mão ligeira As Armas do Meu Adolfi São de Pau de Varanjeira Porros maninha ou se queixa Porros maninha ou se queixa De não ter moças formosas De não ter moças formosas Subam lá cima e danha Subam lá cima e danha E até as silvas dão rosas E até as silvas dão rosas Subam lá cima e danha E até as silvas dão rosas Porros maninha ou se queixa De não ter moças formosas As Armas do Meu Adolfi As Armas do Meu Adolfi São de Pau de Varanjeira Quem quiser tocar com ele Quem quiser tocar com ele Há de ter a mão ligeira Há de ter a mão ligeira Quem quiser tocar com ele Há de ter a mão ligeira As Armas do Meu Adolfi São de Pau de Varanjeira Porros maninha ou se queixa Porros maninha ou se queixa De não ter moças formosas De não ter moças formosas Subam lá cima e danha Subam lá cima e danha E até as silvas dão rosas E até as silvas dão rosas Subam lá cima e danha E até as silvas dão rosas Porros maninha ou se queixa De não ter moças formosas E até as silvas dão rosas E até as silvas dão rosas O que é queixa A Pau de Varanjeira E até as silvas dão rosas E até as silvas dão rosas